O que é isso, velho? Mas isso daqui é sol, né? É, tudo em sol mesmo. Aqui fica de mesa. Não. Eu só mandei isso aqui tudo. Aí você tá vendo agora? Não, não. Deve ser São Paulo. Mas é por placas. Você acha que eu ia me perder se eu morasse nas idades assim tão grandes? Não. Você perde mais, você acha? Não. Tchau. 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 . . . .